Morre uma grande mulher hoje no Brasil, uma das dez mulheres mais importantes na história do Rio. Dona Ivone Lara tem muitas qualidades, muitas características que são marcantes e que muito nos orgulha, especialmente nesse momento difícil do Brasil. É importante valorizar essas nossas figuras. Dona Ivone Lara é chamada de dona pelo respeito que ela ganhou no samba, como mulher sambista, de escola de samba da Império Serrano, como compositora, como cantora, como batalhadora nessa instituição que se chama samba. Então ela é dona Ivone Lara, ela não é apenas Ivone Lara, ela deixou muitas marcas na música brasileira, excelentes sambas que vocês hoje, especialmente com a morte dela, essa semana, esse mês, vão ouvir insistentemente, vão ter muito contato com essa música tão forte, tão bacana da dona Ivone Lara. Mas ela tem dois aspectos que eu queria ressaltar como figura marcante. Primeiro como mulher, uma mulher negra. E hoje a gente fala de mulher negra, muita gente diz, ah, está sempre reforçando o fato de ser negra. É um fato que uma pessoa negra, um homem negro, uma mulher negra, tenha mais dificuldade de lidar e de vencer no mundo, de se colocar no mundo, de conquistar um lugar no mundo. Sim, é mais difícil. E não adianta a gente fingir que isso não existe. Isso é um fato. Basta você conviver com pessoas negras no seu cotidiano que você vai ver a diferença. Em que ela é recebida, é tratada, é como se o negro tivesse sempre que mostrar o que ele é antes. Ele já tem que mostrar que ele não é um bandido, um pobretão, um coitado. É como se ele tivesse sempre que ter algo mais para poder ser aceito. Isso as pessoas já acham quase natural. Então, de fato, sim, há discriminação no Brasil e muita. E é importante dizer, sim, é uma mulher que tem mais dificuldade em se colocar no mundo, que ganha menos e tem menos espaço ainda. É um fato. E negra, que sofre na pele, na cor da pele, a discriminação. Essa mulher que se tornou dona, dama do samba, teve o samba como marca. E esse samba não apenas a estruturou, porque ela vem de pai e mãe, que já eram do samba, que faziam parte de escola, de bloco. Dona Ivone vai ser compositora da Ala dos Compositores, da Império Serrano. Então, ela vem dessa área musical que fortalece muito sua história. Mas eu acredito que o samba, o fundamento do samba também deu ritmo à vida diária da dona Ivone. Porque ela fez universidade, fez duas universidades, fez pós-graduação, era enfermeira, especialista em terapia ocupacional também, era assistente social. Trabalhou com isso durante sua vida inteira, além de ser sambista. Então, ela, sim, é um exemplo de mulher. E que viveu muito, também isso é muito bacana. Até os 96 anos, na verdade, que ela morre com 96 anos, ela atuou, ela viveu até pouco tempo fazendo shows. É um exemplo de vida, de longevidade, de força, de alegria, a sua história pessoal. Mas eu queria também falar do samba como instituição no Brasil, como força da cultura brasileira. O samba também foi determinante na minha vida. Eu também usei o samba como ritmo para os meus pés e uso ainda hoje. O samba já foi muito mal falado. Samba, carnaval, futebol, Tudo isso era pensado na década de 80, de 70, final de 70, quando eu ainda era criança, e 80, como símbolo de alienação. Ah, o Brasil gosta de carnaval, de samba. Isso tudo é para não lidar com a vida diária, para não pensar, para não enfrentar o seu problema. E eu discordo. A arte não é um fator de alienação. Ele é um fator de fortalecimento, de intensificação da vida e do corpo. É fundamental que a gente tem a arte nesses momentos difíceis que a gente vive, de conflitos no mundo, de desvalorização da vida, de violência exacerbada, de terrorismo, enfim, de angústia em relação ao futuro. Mais do que nunca é necessário a arte. Dona Ivone é um grande orgulho brasileiro, como mulher, como negra, como sambista, como estudiosa, como profissional. Dona Ivone Lara é a representação da nossa mulher. Sim, a gente precisa ir adiante, mas não com dureza, nem com ódio, nem com rancor, nem com intolerância, mas com a composição de diversos sons e diversos ritmos integrados numa única melodia, que a nossa escola de samba, a nossa festa. A gente não precisa negar a vida, a alegria, o chão, o corpo, a presença, em nome de uma vida ordenada, ética e de um Brasil melhor. A gente pode juntar tudo isso. Dona Ivone Lara é um exemplo disso. Música 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 Música